Aplausos Para que Deus venha falar através da palavra de Deus Soberano é teu Deus Graças a Deus Papai querido Mais um dia na tua presença Pai toma nas tuas mãos a vida dos teus cérebros Das tuas cérebros, das crianças, dos jovens Do adolescente Pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo Unge os nossos ouvidos Senhor para que nós venhamos ouvir a tua palavra Que nós venhamos guardar na tábua do nosso coração E venha praticá-la Pai querido Abençoa grandemente a vida da tua igreja Pai toma nas tuas mãos a vida dos teus cérebros Usa ele com autoridade Pelo teu Espírito Santo de Deus Para o nosso coração Não aquilo que nós queremos Mas aquilo que nós temos para falar com a tua igreja É isso que nós te pedimos Pai do Filho e do Espírito Santo Amém São os emocionantes Seu amém Um motivo de bastante alegria Estar com o povo de Deus Amém A Bíblia diz Que onde é o Espírito de Deus O Senhor É a liberdade E a Bíblia diz também Que o Espírito Está comigo Está contigo Testifica com o outro E para Minha alegria Meu releiro espiritual Eu saí de casa Meu amado pastor Com uma palavra Já Marcada Já pronto E eu vim para aqui Nessa noite Eu ainda falei com a minha esposa Eu falei assim Olha a pastora Cezinha Sempre tem alguém Que já está pronto Lá para pregar Ela falou assim Amém A gente vai ouvir Só que mesmo assim Eu já vim com essa mensagem A mensagem Da vinha de Nabote Só para confirmar O que Deus tem Para falar conosco Aqui nessa noite Quando a pastora Falou sobre A vinha de Nabote Meu coração Palpitou de alegria E Deus aí falou Meu coração Está confirmado aí Onde eu vou Bradar no meio do meu Glória a Deus Aí vem o hino Aqui das irmãs Aqui Olha aí o Deus Do impossível O hino também Das irmãs Falando sobre a virada E o hino Da juventude Dos jovens Falando Uma chuva diferente Essa nuvem Que já está se formando No céu E vai cair aqui Nessa luz E uma coisa Que a pastora Cezinha Aqui falou É verdade O que que te impede De fazer a obra de Deus É a cruz A espada O que que te impede De fazer a obra de Deus Muitos hoje em dia Aqueles santarrão Por uma pessoa Estar passando na rua Às vezes Ela tem que usar O uniforme Da empresa E ela passa de calça A irmã passa de calça O uniforme da igreja À noite Ela já não canta mais No grupo das irmãs Por causa da calça Não sabe nem ao menos Que é da empresa E é obrigada a usar Aí vem aquele Mas pastor É a doutrina Sim, é a doutrina Da igreja E muita das coisas Hoje Hoje graças a Deus Buscamos estudos Profundos E muita das coisas Vemos Que é Usos e costumes Sim Mas muita coisa É cultura Se o pastor Elias For Lá pra Não me lembro O nome do país É Que os homens Usam saia A Escócia Já pensou Pastor Elias Com essas pernas finas Usando aquela saia vermelha Se eu for pra lá Vou ter que usar Eu vi bonita Eu não vou ficar Minha filha Mas nem que pai Papai aquilo ali É papai Tá lá Vai ter que usar É lá no meio Do povo judeu Lá Deixa na trancinha Crescer aqui Vou ter que usar Mas nada Nos separa Do amor de Cristo Nada pode impedir A gente de servir a Deus O hino aqui Que as irmãs Contou aqui Quase no final Aqui falando Da vida de Jesus Irmãos Uma coisa é séria Quando se fala Sobre a mensagem Da cruz Não se ouve um glória Quando se fala Da mensagem Do arrebata Vem com aí Que não houve Um glória mesmo Porque é uma mensagem dura Só que a igreja do Senhor Não é essa a mensagem Mas uma coisa O pastor Elias Tem pra dizer a você Prepare a igreja do Senhor Porque o noivo Está chegando Assina as tuas lamparinas Coloque azeite Nas tuas lamparinas Peça pra Deus Enche a tua lamparina Porque quando o noivo Raiar Você vai ter azeite Pra você O noivo vai falar Entra bendito Entra Entra Aquele que pensou Aquele que somente Quis cuidar da tua vida Em vez de se preocupar De encher a sua lamparina Ele vai ficar lá fora E você Que ao invés de olhar Pra um homem Pra olhar pra mulher Olhou pra Deus As suas lamparinas Encheu O noivo chegou Você entrou E vai ceirar com Cristo Na glória Primeiro de reis Primeiro de reis Capítulo de número 21 Primeiro de reis Capítulo de número 21 Eu fiquei muito feliz Quando a pastora Falou sobre essa mensagem Porque eu já estava Com ela marcada Mesmo que fosse uma Saudação pastora Eu ia falar sobre Essa mensagem Os irmãos acharam Amém Amém E sucedeu depois Dessas coisas Vindo Nabote O jesrelita Uma vinha Que em Israel Estava junto ao palácio De Acabe Rei de Samaria Que Acabe Falou a Nabote Dizendo Dar-me a tua vinha Para que me sirva De horta Pois esta É vizinha Ao pé Da minha casa Eu te darei Por ela Outra vinha Melhor do que esta Te darei também A sua valia Em dinheiro Se parecer bem Os teus homens Porém Nabote Disse a Acabe Guarde-me o Senhor De que eu te dei A herança De meu Pai Repete comigo Senhor meu Deus Senhor meu Deus Não mais forte Senhor meu Deus Senhor meu Deus Fale conosco Fale conosco Fale conosco Fale conosco Mediante a tua palavra Mediante a tua palavra Eis-me aqui ó Deus Eis-me aqui ó Deus A tua inteira disposição A tua inteira disposição Fala conosco Fala conosco Em nome do teu filho Jesus Podemos assentar Glorificando a Deus Amém Amada igreja do Senhor Boiva do Cordeiro Havia esse homem Chamado Acabe Conhecia Deus Mas não servia Conhecia Mas não servia Uma coisa é Conhecer a Deus Outra coisa É prosseguir E querer conhecer a Deus A Bíblia diz Conheçamos e prosseguimos Em conhecer a Deus A irmã que hoje Falou uma coisa É verdade Temos ouvido Ou conhecido Apenas Em falar de Deus Temos conhecido Deus apenas No falar Só que a Bíblia diz Conheçamos e prosseguimos Em conhecer o Senhor Você conhecendo a Deus Você sabe O que você tem Sobre as tuas mãos Você conhecendo a Deus Você conhecendo a Deus E prosseguindo em conhecer Ele Cada dia da tua vida Enquanto você estiver Sobre a face dessa terra A graça de Deus Ela é derramada Sobre a tua vida Acabe era um homem Atribulado Era um homem Distanciado Dos caminhos do Senhor E a Bíblia diz Que uma certa vez Despertou nele Um interesse Ele olhando Pra fora do seu palácio Viu Que sobre os moros Do seu palácio Crescia uma grande vinha Um grande vinhedo Ele chegou diante De Nabote E disse Nabote Eu vejo que a tua vinha O teu vinhedo Está nos pés Do muro Do meu palácio Vamos fazer o seguinte Você me dá Ou melhor Me vende a tua vinha Nabote disse Eu não vendo a minha vinha Então você Troca comigo A tua vinha Eu não troco A minha vinha Então você me dá A tua vinha Eu te darei Outra melhor Do que ela E Nabote diz Livra-me o Senhor De eu dar a minha vinha Para ti Porque é herança De meu pai Irmão, herança Se você for beber Uma coisa muito Muito sagrada Abençoada por Deus E muitas das vezes A herança Hoje em dia Terrena Se torna maldição Por quê? Porque é filho Matando o pai Pra possuir a herança E acaba sendo Amaldiçoado Amaldiçoado Por quê? Porque no momento Que matou os pais Vem aí o crime Acontece o crime Eles pensam Que vão ficar Com aquela herança Mas é uma herança Maldita Por quê? Porque não foi o pai Que abençoou ele Com aquela herança Ele tomou Com as suas próprias mãos O espírito Que já vem a casa Em Jezabel Chegou lá E a matou Destruiu seus pais Como a gente Vimos aí em jornais Muitos filhos Hoje em dia Estão brigando Por causa de herança Os pais Nem desceram A sepultura ainda E já estão brigando Por que Desta herança Então ao mesmo tempo Que ela se torna A bênção Ela se torna Também A maldição Sobre a vida De muitos E eu quero falar Aqui sobre a herança Que está Sobre a tua vida Não herança Essa de casa Não herança Não Nada disso A herança Sobre a tua vida A Bíblia diz A Bíblia diz Que acaba Ele foi para a casa Dele Chateado Ele não comeu Chegou A tripulada Jezabel E disse O que é que tu tens Ele disse Falei com Nabote Para ele Me vender a vinha Me dar outra O cara Ele não quis Jezabel disse Pois eu vou lá E vou tomar posse Dessa terra Ela chegou lá Mandou Matou Nabote E de repente Chegou e entregou A vinha na mão do homem Amada igreja do Senhor Quanto vale A tua herança Essa é a mensagem Do Senhor Esse é o tempo Deus Quanto vale Os teus filhos Quanto vale A tua casa Quanto vale A tua família Pastora Cisinha Será que ela tem preço Deus Será que ela tem troca Quanto vale O teu emprego Quanto vale O teu carro Aquilo que você possui Aquilo que Deus Ele tem agora A tua mãe Quanto é que tem Qual é o valor A jovem aqui Que casou Quanto vale O teu casamento Será que tem dinheiro Que paga A felicidade Sobre a tua vida Senhor Eu quero dizer Uma coisa Para você Aqui nessa noite Você vai sair daqui Ousado Na presença de Deus Mas o que passou Porque você tem A herança Na tua vida Você tem a herança Que Deus te abençoou O papai Olhou para ti E disse Eu te abenço Com teu casamento Eu te abenço Com a tua família Eu te abenço Com os teus filhos Eu te abenço Com o teu ministério Quanto vale Os teus filhos Quanto vale O sorriso Dos teus filhos Quanto vale Meu irmão Essa alegria De estar dentro Da casa de Deus Qual é o valor Qual é o preço Para mim Para mim não tem preço Está na casa de Deus Não há preço Não há dinheiro Que pague A alegria Da minha família O sorriso Da minha esposa Da minha filha Não há alegria O dinheiro Que pague O Espírito Santo De Deus Sobre a minha vida Não há dinheiro Que pague A minha salvação Porque a minha salvação A tua salvação A minha bênção A tua bênção Ela foi custada Ela foi paga Com o preço de sangue Naquela cruz No cavalo O jovem de apenas 53 anos e meio Ele pagou Por o preço Da minha E da tua herança E o que me entristece Meu irmão Hoje em dia É que muitos jovens Estão trocando A casa de Deus E eu quero dizer Uma coisa Satanás Ele oferece Muito bem Ele paga Muito bem Pela herança Ele paga Muito bem Para tirar o jovem De dinheiro Da casa de Deus O jovem está Adorando A nossa ideia Santana Ele oferece Muito melhor Para que ele saia Dos caminhos de Deus E tem muitos jovens Se afastando De seus dentro Dos caminhos do Senhor O inimigo Ele oferece Muito bem Ele veste pesado Contra casamentos E de uns dias Eu tenho pregado Eu tenho falado Sobre casamentos Tanto nas igrejas Onde eu vou Como na rádio Onde eu tenho Tenho ministrado Falado sobre casamentos E o inimigo Ele veste pesado Sobre isso Ah pastor Mas como que ele veste Cuida da tua herança Porque a pomba gira Ela está solta Cuida da tua herança Cuida do teu casamento Porque o inimigo Ele está por aí O inimigo Ele só está esperando Você vacinar Ele está oferecendo Olha Aquele rapaz É mais bonito Do que o teu esposo Aquela moça Ela é mais bonita Do que a tua esposa Olha Aquela igreja Ela é melhor Do que A tua Onde você está Porque lá Você pode Dançar funk Lá você pode Pular rock Na igreja Onde você está Não tem nada Só tem aqueles Dinho feio Na água Vai pra lá E eu quero dizer Uma coisa Que o Senhor Deus Possa abrir Os ouvidos Da igreja Nessa noite Porque a herança Que Deus te deu Satanás Não pode tomar Só você Que acredita Nessa palavra Amém de Deus Agora No nome dele Só você Que está ligado Na vida Seu E o Senhor Tem a herança Pra derramar Aqui na vida De igreja Aqui nessa noite O Senhor Tem almas Aqui pra despertar Aqui nessa noite O Senhor Quer que você Saia daqui Meu irmão Não somente Um sonhador Mas que você Saia daqui Com posse Já me tomo Porque tem gente Tem gente Que já vendeu A sua herança Mas o amor Do pai É tão grande Como o papai Daquele filho Clódico Que mesmo Ele vendendo A sua parte Da herança O papai Daquele homem Ele chegou E disse Olha Faça a melhor festa Traga a melhor roupa Ponha o anel No dedo dele Porque o filho Que eu tinha perdido Ele retornou Assim vai ter festa Hoje aqui na minha casa Assim manda Deus Dizer pra igreja Nessa noite Você não se encontra fraco Você vai sair daqui forte Mas você tem que ter certeza De uma coisa Que o Deus Que você serve Ele tem poder Glória a Deus Ah pastor Mas eu não tenho mais vontade De cantar Eu não tenho mais vontade De orar Os teus sonhos Acabaram A minha herança Se perdeu O inimigo Tomou tudo Que era meu O inimigo Destreiu tudo Que era meu E tem crente Aqui nessa noite Que já não sonha mais E Deus manda dizer Que Ele vai ressuscitar O sonho Sobre a tua vida Glória a Deus Deus manda te dizer Põe-te de pé Que hoje Eu ressuscito Os teus sonhos Aleluia Porque vai ter virado Aqui nessa noite Meu irmão Aleluia O teu cantidão E Deus vai virar Aqui nessa noite Glória a Deus Deus vai ressuscitar A crente Aqui nessa noite Pastor Eu não sei mais O que eu faço Busque novos horizontes O crente Ele tem que pensar Meu irmão Ele tem que olhar pra frente O crente Ele tem que sonhar mesmo Porque é o Deus Que lhe serve É o Deus Que realiza sonhos Ouse Em sonhar Com atitudes Muitas das vezes A brisa de Deus Ainda não chegou Sobre a tua vida Muitas das vezes A herança de Deus Ainda não chegou Sobre ti Porque você está Com medo De tomar uma atitude Você está com medo De tomar posse Da tua herança Só que Deus Para dizer Eu tenho um negócio Com o crente valente Eu tenho um negócio Com o crente E atitude Tome a atitude Você nessa noite Busque novos horizontes Ah, mas pastor Por que você está Falando isso? Eu peguei uma vez Domingo passado Falei E vou repetir aqui Muitas vezes Nós falamos Deus Eu quero carro Deus Eu quero carro Só que não especifica Na sua oração Deus gosta De ouvir orações Que tenha confirmado Deus gosta De crente Que ao Motorrar os seus joelhos Ele seja sincero Que carro Que eu quero Deus Eu quero carro Deus Não frusca Caindo aos pedaços Não deixa de ser um carro Se a polícia pegar Vai colocar Veículo Carro Deus Por que você me deu Essa vixinha? É um carro Você pediu? Deus gosta De crente Que na sua oração Ele seja direto Deus Eu quero um carro Um ovo Assim, assim, assim E Deus Falei E abençoa A vida do crente Deus Eu quero uma casa Desse jeito Eu quero uma casa Com o portão Assim Deus eu quero Com o portão Assim E Deus vai dar uma pessoa Porque você está sendo Objetivo Nas suas orações Aleluia E tem gente que não sabe Fazer oração Não é objetivo Deus eu quero carro Só que meu irmão Não tirou uma habilitação Por acaso Deus é um seu elemento Irresponsável Para dar carro De uma pessoa Na mão de uma pessoa Que não é habilitada Deus eu quero Uma família Mas ele não pagou O preço Pedindo a Deus Que venha derramar Sobre ele A graça De um dono de lá De uma dona do lá Para cuidar da família Deus ele quer Oração sincera Deus ele quer Oração específica Que vale Que fale com Deus Detalhadamente Seja ousado Meu irmão Saia daqui Nessa noite Ousados A presença de Deus Saia daqui Nessa noite Meu irmão e minha irmã Com a certeza De que O momento que você Dobrar os seus joelhos E falar com Deus Do jeito que o pastor Aqui está falando Deus vai derramar A graça sobre a tua vida Por que a Bíblia de Nabote Ela estava grande Bonita Veio de alinhagem Veio do avô De Nabote Para o pai de Nabote E depois passou Para a mão de Nabote Só que a vinha Enquanto estava na mão Do pai de Nabote Ela não estava bonita Como ela não estava bonita Pastor Porque a Bíblia diz Que estava sobre o palácio De Acabe Então não despertou Interesse nele Porque as vezes Aquele vinhedo Estava morto Estava feio Passou para a mão de Nabote Nabote começou a cuidar Da sua vinha Nabote começou A cultivar a tua vinha Nabote começou A jogar a água Sobre a tua vinha A cuidar A arrecar da tua vinha Tem crente aqui Nesta noite Que não está cuidando Nem mesmo Da tua vinha espiritual Tem crente aqui Nesta noite Que não está cuidando Da maior herança Que está sobre a tua vida Que é a tua salvação Tem crente Que não cuida Do teu casamento Tem crente Que não cuida Nem sequer Dos teus filhos A mão de sua Os filhos Eu quero dizer uma coisa A tua palavra Ela tem poder Se você disser que teu filho É maldito Ele vai ser maldito Se você disser que o seu lar Vai ser a tripulação O teu lar vai ser a tripulação As suas palavras Elas têm poder Você pode abençoar Você também pode amaldiçoar Que saia daqui Nesta noite Verdadeiros Que são Filhos de Deus Que possam Sair daqui Abençoando O seu lar Abençoando o lar Dos seus amigos Dos seus vizinhos Da sua vizinha A Bíblia diz A Bíblia diz que Nabote Olhou para aquele homem E disse Eu não vindo Eu não troco Eu não mangue o cio É herança Que papai Não tinha preço Porque ele falou Que ia dar dinheiro Para Nabote Hoje em dia Nós não Pagamos o preço Deus me capacita Com ele Deixando a palavra Deus me capacita E eu vou fazer A tua obra Quando chamamos E vai pregar Lá nas falharinhas Ele não vai Porque passou Por seu coração E agora É só pregar No meio de multidões Ah Deus Me ajuda Me ensina a louvar Deus vai lá E derrama sobre ela A graça O tom do louvor Quando menos espera Satanás oferece o melhor Ou pensa que é o melhor Tá lá ele cantando Pro mundo Tá lá ele cantando Pro inimigo Ei Cuida da tua herança Cuida daquilo que Deus Colocou sobre a tua mão Cuida do que Deus Colocou sobre ti Porque Passou é pouco É no ponto Que Deus vai te abençoar Cuida do teu casamento Cuida do teu lar Cuida das minhas bênçãos Que Deus Tem colocado Sobre a tua mão Deus aqui usou O irmão pra falar Vai ter virado E sabe o que que eu vejo nisso? Pra cada dia de vergonha Haverá uma doutora Quem não passou vergonha Aqui essa semana toda? Quem essa semana inteira Que passou de segunda Até no dia de ontem Não passou humilhação? E eu quero dizer uma coisa Pastora Cisinha O diabo gosta de humilhar O servo de Deus É onde há três ou quatro pessoas Presente Ele não gosta de humilhar A pessoa sozinha não O diabo gosta de humilhar O servo de Deus Em público Ele gosta de humilhar Aqueles que servam a Deus No meio De três, quatro pessoas Pra cima Só que Deus Ele gosta de exaltar Os cegos dele Diante dos anjos Deus gosta de exaltar Os cegos dele Diante da potestade Do cifero Deus gosta de exaltar O povo dele No meio da congregação Deus ele exalta O povo dele No meio da vizinhança Sabe o que? Porque a Bíblia diz Que aonde A tos Eu tenho No meu nome Ali ele se faz presente Você vem pra igreja Cabisbaixo Às vezes fraco E o diabo vai pro lado Olha lá Tá vendo lá vai A placote Esse aí eu vou derrotar fácil Eu vou oferecer o melhor Eu vou tomar a herança dele Você chega em casa Na casa de Deus Fraquinho Chorando Quase querendo vender A tua herança Quase querendo vender Aquilo que Deus te deu Você chega dentro da igreja Vai pro cantinho Da igreja Põe o teu joelho E fala Pai Eu peço a tua misericórdia Pai Eu peço que o Senhor Venha proteger a minha herança Pai Eu peço ao Senhor Que venha me dar força A Bíblia diz Que nós temos um advogado Nós temos um alguém Que intercede por nós Enquanto você chega No cantinho da parede Orando a Deus Se humilhando a Deus Levanta a direita de Deus O Todo-Poderoso E diz Pai Por ele eu intercedo Pai Por ele eu intercedo Desça a sua vida E da graça Desça a sua vida No redor Aleluia Eu desacredito Que vai descer E vou aqui nessa noite Eu desacredito Que vai descer E vou aqui nessa noite Fala comigo Eu não vejo a minha herança Fala mais forte Eu não vejo a minha herança Eu não vejo a minha herança Eu não vejo a minha herança Satanás Ficado com medo? Para comigo De novo Eu não vejo a minha herança Eu não vejo a minha herança E eu não vejo a minha herança Eu não vejo a minha herança Eu não vejo a minha herança Satanás 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 Em nome de Jesus Autoridade que foi me autogar Eu te rependo Em nome de Jesus Eu te rependo do meu pai Em nome de Jesus Eu te rependo do meu pai Em nome de Jesus Eu te rependo daquilo que você tem que querer tomar Em nome de Jesus Se põe de bem em nome de Jesus É o culto de Santa Ceia Vamos buscar a graça de Deus Eu disse que vamos sair daqui nesta noite Renovados Pela graça de Deus Enquanto eu vou estar aqui Nós vamos estar levantando um clamor Clamor pastor significa Gritar Enquanto nós vamos levantar um clamor Eu gostaria que a juventude cantasse o mesmo hino Que ela se cantou 500 gramas Enquanto nós vamos levantar um clamor Eu gostaria que a juventude cantasse o mesmo hino 500 gramas Se eu vou te dizer Oh grande Deus Não temos Não temos Eu rio Aleluia Bebe deca Mas eu tenho A bebe deca da raça Subre deca da raça E contemplei Da da terra Subre deca da raça A minha espada não é pra matar O inimigo Aquilo que te apresce o mesmo hino A banda raça Subre deca da raça Olha Eu vou falar pra tu Com causinha não É hoje É hoje Mata-se de hoje É agora Eu derramo somber chão Acausa Uma chuva de frio Que está se formando no céu E agora É doente meu Agora é do tempo A efetiva de pernação e poder O poder daua A construção e poder O carro do sol E a defrescimento Agora é do tempo Isso dá Também É do tempo O tempo Só de poder Pra fazer a infernidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma lua de vitalização Começa a orar, começa a orar Começa a orar, começa a orar Vem que a Deus agora que você vai receber Vem que a Deus agora que você vai receber Vem que a Deus, Senhor, que eu estou levando o que eu vou aqui nessa noite Que essa graça possa ser derramada aqui nessa noite Vai gravando, Misericórdia, Jesus Misericórdia, Misericórdia Meu Deus, derrama a graça, derrama a tua graça Meu Deus, olha teu filho, olha teu filho Misericórdia, 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 Misericórdia Não se ouviu, olha teu filho, olha teu filho Pera, Раз favors, mericórdia Não se ouviu, olha teu filho, olha teu filho Pera, sudah vacanada, vá assim Pra fazer a infernidade 반 E eu sou vencer, esse Amor é assim maluco Senhor Deus, derrama sobre o teu povo, meu Deus, a tua graça Derrama sobre o teu povo, a tua graça nessa noite Viscular o teu filho, viscular a tua filha agora Meu Deus, ensina meu Deus, olha aí meu Deus o que ele tem passado Olha aí o que ele tem passado, meu Deus Eu tenho pedido a ti agora, meu Deus, a tua graça pra você agora Deixa eu ver se tem a tua filha, a tua filha nessa noite Agora, meu Deus, ele vai na tua graça Vai clamando, vai clamando, vai clamando Enquanto você cama aqui, longe do céu, não perdi o teu povo Enquanto você na cama é aqui, Deus está enviando a graça, joga a tua vida Eu tenho que você, me derrama a chuva, me derrama a batalha Eu tenho que perder a chuva e me derrama a batalha Eu tenho que perder a liberdade de desaparecer E também o menino, o menino, o menino, o menino, o menino, o menino Eu tenho que fazer uma alegria, a vida é a nossa necessidade E também o menino, 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 o menino Amém. 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 Virá se cumprir Aquilo que diz na palavra Virá Dizendo que ela vai pegar como Deus Que é Deus Mas não tem nada de Deus Deus vai abrir os teus olhos E no momento que chegar a essa porta Não vai chegar nem subir essa porta Então somente, meu irmão Fica na dispensação Porque vai vir vestido de novo Somente para tirar daqui de dentro E sair semeando aí para fora Por fora é o vejo Dentro é louco Não se engane com uma credencial Virá mostrando uma credencial Não se engane, meu filho Porque não é nada de Deus Amém? O Senhor, o Senhor, a oportunidade Em nome de Jesus Que vocês possam estar orando Pela vida do pastor Elias Não se engane com uma credencial 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 Acabar com seus projetos A partir de agora Marche Marche Porque Deus já mandou você machado Pela sua mente Mára e seu papo Toque nas armas Seja usada E você vai ver Que Deus vai poder se ensinar Agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Obrigado.